Música Estamos dando início a mais um São João da tradição, como ocorre há mais de 20 anos já aqui no distrito de Mutuca Dizer que nesse a gente fez uma homenagem ao pessoal dos fabricos aqui desse distrito que é tão importante para o desenvolvimento dessa localidade Dizer que o São João do Pesqueira continua depois desse período de interrupção devido a pandemia E que a gente vai ter as festividades que já são tradições no nosso município, como o casamento de matuto, a corrida da fogueira O concurso de quadrilhas, que sempre acontece, lembrar também aí uma inovação que é a trilha do Bejú Enfim, a gente vai ter uma programação bem extensa, passando pelos bairros, passando na Praça da Estação Encerrando nos dias 1, 2 e 3 de julho na Praça do José Lopes, no polo principal de nossa cidade Então quero convidar todo mundo, todos vocês, vem para o São João da tradição aqui no município de Pesqueira